Olá meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos, está no ar Critica Brasil News, falando a verdade doa em quem do é direto do olho do furacão, hoje dia 4, já é dia 4 de janeiro de 2023, esmaga no like, arrebenta a boca dos sapatos, estamos juntos e misturados. Senhoras e senhores, hoje tenho três assuntos principais para falar para vocês, todo mundo está comentando, mas eu ainda não comentei junto com vocês aqui, ainda não vi os seus comentários, por isso quando você entrar no Critica Brasil, esmaga no like e deixe o seu comentário. Olha que notícia, o ministro Alexandre de Moraes diz que havia um plano para prender ele e enforcá-lo em praça pública. Olha o que planejavam os bolsonaristas do dia 8 de janeiro de 2023, planejavam arruaça, planejavam quebrar tudo, planejavam que o exército aderisse à sua campanha de golpe, entrariam dentro do Palácio da Justiça, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes seria preso pelo exército e levado por eles para Goiás. tinha um plano que dizia, ó, na estrada de Goiás a gente some com o corpo, ou os outros falavam o seguinte, não, nós vamos enforcar ele na Praça dos Três Poderes, enforcá-lo em praça pública para servir de exemplo. Esse é o plano que Alexandre de Moraes revelou. Dado a esse envolvimento agora dos financiadores, o Alexandre de Moraes com a Polícia Federal estão chegando nos financiadores, nos criadores desse movimento. Aqueles que participaram estão presos. Falta agora para estarem presos os financiadores e os inventores, os criadores disso tudo. Eles já têm os nomes, vai sair a prisão de muita gente e essas pessoas vão pegar penas maiores. Alexandre de Moraes também respondeu a seguinte questão. Ah, mas está dando uma pena muito grande para os golpistas de 17 anos. Alexandre de Moraes disse que se fosse colocar as penas máximas, eles pegariam mais de 50 anos de cadeia. A situação é muito séria, minha gente. Esmaga no like, você está no Critica Brasil, que fala a verdade do Enquimdoê. Eu peço a colaboração de vocês pelo Pix 61983046113. Não deixa de participar. Então vamos à notícia, vamos a essa notícia aqui, porque é interessantíssima. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou que a investigação sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro do ano passado revelou um plano para enforcá-lo em praça pública na Praça dos Três Poderes. O primeiro previa que as forças especiais do Exército me prenderiam em um domingo e me levariam para a Goiânia, disse Alexandre de Moraes. No segundo, se livrariam do corpo no meio do caminho para a Goiânia, disse o ministro em entrevista ao jornal O Globo. Disse mais, o terceiro plano, um dos mais exaltados, defendia que após o golpe eu deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes para sentir o nível de agressividade e ódio dessas pessoas que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição. isso a gente sabe que eles, amando, atiçado pelo ex-presidente Bolsonaro, tiveram sempre a ideia de que os inimigos da República, os inimigos do Poder Executivo eram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele colocou na cabeça dos bolsonaristas de que os ministros do Supremo eram o seu inimigo, inimigo da nação, inimigo da pátria, que não deixavam ele governar. O problema claro do Bolsonaro é que ele foi um presidente criminoso, cometia atos infracionais, falava bobagens, incitava o exército, planejava golpe, incitava as pessoas contra a ciência, fazia aquele monte de coisa e não queria que autoridade nenhuma, que juiz nenhum fosse contra ele. Porque para a família Bolsonaro, todos têm que dizer sim, sim, para ele. Porque se disser não, ou é comunista, ou é contra a democracia, ou é contra a pátria, ou é contra a nação, ou é criminoso, entendeu? É petista. Eles têm a ideia de que tudo que eles falam tem que ser a pura verdade e todo mundo tem que aceitar. Eles sempre foram acostumados, num cargo que tiveram de deputados, federais e tanto vereador, acostumados a ficar com dinheiro público, a inventar rachadinha, inventar miliciano, mandavam e desmandavam em tudo. Então, para eles, quando aconteceu que eles venceram as eleições, quando eu digo eles venceram, eu digo toda a turma bolsonarista, para eles todo mundo tinha que ficar calado e o Bolsonaro mandava em todo mundo. Talvez o Bolsonaro achava que ele, como presidente, poderia demitir prefeito, poderia demitir senador, poderia demitir o vice-presidente, como ele falou, só não demito ele porque não posso, poderia demitir governadores. Então, na cabeça deles, a megalomania estava muito solta. Tanto é que eles falavam de golpe abertamente. O Bolsonaro, desde sempre, sempre defendeu essa questão de dar um golpe de Estado. Então, na cabeça deles, falar contra eles, ou colocar na justiça, ou colocar uma ação, então você está contra a nação. Na verdade, estava contra as doidices que ele fazia. Veja, ele queria, no tempo da pandemia, deixar todo mundo ao léu, sem máscara, sem vacina, todo mundo pegando a Covid adoidado. Por quê? Porque ele acreditava na contaminação de rebanho. Vamos lá, vamos contaminar aí, quem morrer, morreu. E vocês viram que deu. Mais de 700 mil pessoas mortas. O Supremo teve que intervir porque foi acionado. Este homem fez uma bobagem tremenda para o Brasil. Fez um caos no Brasil. Se não fosse governadores, prefeitos e o próprio sistema institucional brasileiro, esse homem teria feito coisa pior. Então, o Bolsonaro colocou os ministros como seus inimigos. E passou isso para a gadaiada. Veja o que o Alexandre de Moraes disse nessa entrevista o seguinte. Eles não sabiam diferenciar a pessoa física da instituição. Não sabiam diferenciar o Alexandre de Moraes pessoa e o Alexandre de Moraes ministro do Supremo Tribunal Federal, que deveria cumprir com seu mandato. Ele disse, o ministro conta que, apesar dos exageros, já esperava algo parecido. Ele disse, não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Nada disso ocorreu. Então, está tudo bem, ele falou. Moraes considera que as suas do Supremo foram fundamentais para evitar o golpe. Ele disse, se não houvesse a demonstração clara e inequívoca de que o Supremo Tribunal Federal não iria admitir nenhum tipo de golpe, poderíamos ter um efeito dominó que geraria um caos em todo o Brasil. Era isso que o Bolsonaro queria, implantar um caos, que todo mundo brigasse, que todo mundo se revoltasse, que houvesse uma guerra civil. E daí o presidente eleito ia, então, decretar uma intervenção federal no artigo 142, chamado a garantia de lei de ordem. Por isso, ele considerou acertada o que o presidente Lula fez de não decretar o GLO. O ministro disse que a investigação mostrou que o plano dos golpistas em frente aos quartéis era ir à Brasília, invadir o Congresso e ficar até lá, até que houvesse um GLO para que o Exército fosse retirá-los. Eles tentariam convencer o Exército a aderir o golpe, o que mostra o acerto em não se decretar a GLO, porque isso poderia gerar uma confusão maior, disse o ministro Alexandre de Moraes. Moraes refutou as críticas de que as penas dos condenados são excessivas. Ele disse que se as penas máximas fossem aplicadas, eles poderiam pegar 50 anos de cadeia, mas pegaram 17, se não quisessem ser condenados, que não praticassem os crimes. Olha, essa demonstração de força que o ministro Alexandre de Moraes está demonstrando, mostra para a gente que a coisa vai ficar pior a partir do momento que os financiadores do golpe forem presos, porque a Polícia Federal vai fazer diligência, agora nesse ano de 2024, você vai ver muito golpista atrás das grades, e para ele há um componente preconceituoso nesse tipo de opinião. Ele disse que nenhum desses golpistas defende que alguém que furtou o notebook não seja preso, e eles que atentaram contra a democracia não podem ser presos? Os presos que estão lá são de classe média, principalmente do interior, e acham que a prisão é só para pobre. A justiça tem que ser igual para todos, disse o Xandão. Dá-lhe Xandão! Arregaça, Xandão! Esse é o ministro Alexandre de Moraes, que vai levar esse inquérito todo vapor adiante para prender esses fados golpistas. A presidente nacional do PT, Gleice Hoffman, afirmou nas redes sociais que os planos revelados por Moraes são gravíssimos. Ela disse o seguinte, gravíssimas as informações que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, revelou sobre os planos dos golpistas do dia 8 de janeiro. Prender, sequestrar e até enforcar quem defendeu a democracia e o Estado de Direito. A entrevista do ministro expõe cruelmente a natureza do bolsonarismo e do fascismo. Os ataques brutais do dia 8 de janeiro foram planejados para provocar uma intervenção militar envolvendo comandantes aliados de Bolsonaro. E olha, gente, pelo que tudo indica, a entrevista do ministro vai sobrar para os ajudantes de Bolsonaro, principalmente o general Heleno, o general Braga Neto e o Luiz Eduardo Ramos, que eram o núcleo pesado do bolsonarismo. Então, eu acredito que esses camaradas serão presos, estão sendo investigados e vão ser presos. Porque além de saberem deste golpe, também aderiram a essa ideologia maluca de implantar uma ditadura no Brasil. Em nenhum lugar do mundo ditadura deu certo. Mas os idiotas bolsonaristas estavam pedindo uma ditadura, quando nós já tivemos 21 anos de ditadura e não resolveu merda nenhuma. Então vamos lá, arrebente a boca do sapato, você está no Critica Brasil. É por isso que eu tenho muito orgulho, minha gente, de não ter sido bolsonarista. De não ter entrado nesta fila da loucura, da banditagem, da criminalidade. Falam tanto de bandidos que agora, bandidos que são presos, muitos condenados, acham que tem que ter liberdade, mas bandido bom não é bandido, entendeu? Agora virou o quê? Viraram os defensores dos direitos humanos de uma hora para outra? Sempre foram contra isso. Sempre foram contra os direitos humanos. Aliás, falaram que direitos humanos era frescura. O próprio Malafaia dizia isso e agora fica berrando e todo histérico falando isso. Malafaia, como eu falei ontem para vocês, é um zero à esquerda. Não influencia ninguém, só o imbecil que acredita nele ainda. Vamos lá, arrebente a boca do sapato, minha gente. Agora escute essa. O diretor da Polícia Federal disse que não vai sossegar até encontrar mentores do 8 de janeiro. O ministro atual, que é, na verdade, o secretário executivo, Ricardo Capelli, disse que vai a fundo dessas investigações na Polícia Federal. E o diretor da PF disse o seguinte. O Andrei Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal, garantiu que as investigações sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro vão chegar até os autores intelectuais dos ataques. O chefe da corporação ainda afirmou que as investigações não têm prazo para acabar. Segundo ele, os investigadores analisam o material apreendido durante a Operação Lesa Pátria, que podem trazer subsídios para identificar as possíveis lideranças. Definir uma data para a conclusão do inquérito seria temerário, ele disse. O que podemos definir é a nossa decisão de avançar e encontrar e desvendar todo esse cenário criminoso que aconteceu no dia 8 de janeiro. E isso envolve autores intelectuais, mentores, financiadores e pessoas que estavam ali em campo cometendo aquela barbárie, disse a entrevista à Globo News. Olha, e a gente tem que entender também que isso vai pegar tanto nos generais aliados do Bolsonaro, quanto também nos deputados federais e deputados estatuais e prefeitos. Eu lembro bem de um prefeito lá de Goiás, que dizia o seguinte, vamos eliminar Lula e o Alexandre de Moraes. Esse breve, breve, aliás, ele já está na cadeia por causa de um crime que cometeu, mas breve, breve, a sentença dele ainda vai piorar, porque esses governadores, prefeitos, deputados e generais vão ficar atrás das grades. Quero o bolsonarismo, quero que não, e eu vou ficar muito triste com a notícia dessa quando eu sair. Aí o Gagá preso, não sei o que, vai pra cadeia, vai pra peidar lá dentro da cadeia, General Heleno. Olha isso, minha gente, a BIM monitorou ilegalmente 30 mil pessoas contrárias a Bolsonaro, diz diretor-geral da Polícia Federal. Ontem nós falamos aqui que a agência brasileira de inteligência foi utilizada pelo Bolsonaro como se fosse um esticadinho da sua campanha, como se fosse um esticadinho do gabinete do ódio. Eles utilizavam, sabe o que, Moreno? Um sistema de software gigantesco que podia monitorar o teu celular, as tuas conversas, aonde tu estava, em que horário tu saía, tudo pelo aquele aparelho espião. E monitoraram 30 mil pessoas contrárias ao bolsonarismo, contrárias ao Bolsonaro. Não sei se nós, youtubers, estávamos nessa, porque ainda vai sair a lista. Mas é provável que todos aqueles que publicamente se mostravam, se expressavam contra o Bolsonaro, ele espionava, tentando chantagear essas pessoas, descobriam alguma coisa. A agência brasileira de inteligência monitorou ilegalmente 30 mil pessoas que seriam contrárias ao governo durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro. Segundo o diretor da Polícia Federal, as investigações realizadas pela PF sobre o caso, descobriram que dados monitorados estavam armazenados em Israel, forma remota de armazenamento de dados. E por isso que o Bolsonaro queria muito estar lá em Israel, apoiava Israel, porque, na verdade, Israel estava apoiando a pilantragem de Bolsonaro. Olha que coisa, né, gente? Fizemos já prisões, buscas e apreensões, e a análise de todo esse material sendo feito. Inclusive, recuperamos dados de nuvem. E aqui veja a gravidade. Esses dados de monitoramento dos cidadãos brasileiros estavam sendo armazenados em nuvem em Israel, porque a empresa responsável por essa ferramenta é israelense, reforçou. Ou seja, dados de cidadãos brasileiros na mão de nação estrangeira. O diretor-geral da Polícia Federal disse ainda que a situação é inaceitável e que se espera, com a investigação, apontar os responsáveis pelos monitoramentos para responderem perante a justiça. Você vai chegar. Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, os aliados de Bolsonaro mais próximos e o próprio Bolsonaro. Estes são os responsáveis, tenha certeza disso. Olha, notícia ruim para Sérgio Moro, viu? Muito ruim mesmo. O Conselho Nacional de Justiça arquivou o processo contra o juiz Apio, depois de juiz contar por que telefonou ao filho de aliado do Moro. Na audiência de conciliação, Apio confirmou o telefonema, mas não assumiu culpa. O objetivo era apurar indícios de corrupção de aliado do ex-juiz e atual senador. Ou seja, ele ligou, perguntou o que era, mas isso não se configura crime. E o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, arquivou o procedimento administrativo contra o juiz Eduardo Apio, até porque ele ligou para o filho do desembargador. O filho do desembargador ligou para o papai e disse, ó papai, o juiz ligou para mim, papai. Manda prender o juiz, manda tirar ele do cargo. E o papai foi e tirou o juiz do cargo. Não é assim que a coisa funciona, o Conselho Nacional de Justiça entendeu que se ele quisesse reclamar alguma coisa, que fosse a justiça. Que fosse ao próprio Conselho Nacional de Justiça, outras coisas. Não pedir ao papai para fazer essas medidas. É como se um filho de um juiz tivesse a discussão no trânsito e ligasse para o papai. Papai, tive uma discussão com o cara no trânsito, mãe da prender ele, papai. Aí o pai vai e faz. Nesse sentido, é uma vitória ao juiz Eduardo Apio. E uma derrota para o juiz Moro e também o Marcelo Malusselli, que é desembargador no TRF4. Minha gente, esmaga no like, arrebenta a boca do sapato. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade do em quem doer. Eu vou cantar na linguagem que eu cantava quando era criança. Out to fly, out to fly. Olha, os bolsonaristas que se explodam, a situação está cada vez pior e a Polícia Federal não vai deixar barato. Vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar pelo Alexandre de Moraes, para que Deus dê saúde para ele, vigor e muita capacidade para prender, mandar prender esses vagabundos que ainda estão soltos por aí, circulando em todo o Brasil. Esse é o Critica Brasil, que fala a verdade do em quem doer. Eu vou pedir cooperação aqui, para você. Aqui, olha o Pix. 61-98304-6113. Qual é o Pix? 61-98304-6113, para arrebentar toco e fede-chifre queimado. Eu vou voltar amanhã às 9h30 e breve, breve, estarei no estúdio do Critica Brasil, no Distrito Federal, para arrebentar toco e fede-chifre queimado. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Hasta la vista. Cadê o negócio? Ah, o gado está aí? O gado está aí? O gado está aí na live? Quando o gado está na live, a gente faz assim. Peraí, peraí. Quando o gado está na live, a gente faz assim. Então, vamos terminar com essa música aqui. Olha só. Olha lá. Vamos lá. Vamos terminar com essa, para arrebentar toco e fede-chifre queimado. Vai. Vamos lá. Vai. Tem muito gado, muito gado aí Tem muito lésio bolsominio aqui Tá todo gado querendo sal E o Critica Brasil vai te dar assim Sal, sal, sal Chama meu boi pra comer o sal Sal, sal, sal Chama meu boi pra comer o sal Tem muito gado, muito gado aí Tem muito lésio bolsominio aqui Tá todo gado querendo sal E o Critica Brasil vai dar com capim Sal, sal, sal Chama meu boi pra comer o sal Sal, sal, sal Chama meu boi pra comer o sal Tchau 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 Obrigado.